Alerta Geral. Bate-papo político com jornalistas Luzenor de Oliveira e Beto Almeida. São sete horas e dezenove minutos, caminhoneiros voltam a manifestar sinais de descontentamento com promessas não cumpridas pelo governo federal. O clima é de mobilização para pressionar por melhores condições de trabalho e também pela antecipação da vacina contra a covid-dezenove. Carlos Alberto. O ambiente na relação entre os caminhoneiros e o governo federal volta a ser de preocupação. A inquietação reacende as atenções do Palácio do Planalto diante de sinais de insatisfação dados por dirigentes de entidades que congregam condutores de caminhões. O descontentamento surge porque os caminhoneiros se queixam da falta de cumprimento de promessas feitas pelo governo federal. Daí as articulações para a categoria se mobilizar e cobrar as melhorias nas condições de trabalho. O presidente da Associação Brasileira de Condutores de Veículos Automotores, a Brava, o Alassi Landim, conhecido como o Chorão, traduz o descontentamento. Abre aspas, as promessas feitas pelo governo Bolsonaro não foram cumpridas e os caminhoneiros estão em situação pior que em 2018. Fecha aspas, avaliou o Chorão em entrevista ao jornal Correio Brasiliense, ao se referir ao ano em que os motoristas fizeram uma greve que recebeu apoio do então pré-candidato Jair Bolsonaro. Em nota pública, o presidente da Brava lista as promessas que não foram postas em prática. Prioridade na vacinação contra a Covid-19. Eliminação de impostos federais sobre o combustível. O governo zerou a tarifa somente em abril e voltou a cobrar em maio. Linha de crédito acessível e controle do preço do diesel. Com informações dos bastidores políticos, para o jornal Alerta Geral, Carlos Alberto. Em janeiro, o jornalista Beto Almeida acrescentando tudo o que o Carlos Alberto já falou, um grupo de motoristas que fazia uma série de reivindicações tentou mobilizar a categoria para uma paralisação nacional prevista para o dia 1º de fevereiro. O governo federal correu e anunciou um pacote de medidas para tentar evitar a greve. A principal dessas reivindicações foi a inclusão dos caminhoneiros no grupo de prioridade na vacinação contra a Covid-19 com profissionais de saúde indígenas, por exemplo. Mas, como disse o Carlos Alberto, essa série de reivindicações não foi atendida e, nesse momento, há esse clima de inquietação e de descontentamento que faz acender a luz amarela na agenda do governo federal. Jornalista Beto Almeida, bom dia! Beto Almeida, análise política com credibilidade e isenção. O próprio, bom dia, Luiz Renou, bom dia aos nossos ouvintes, né? Os próprios integrantes da equipe econômica do governo, o presidente Jair Bolsonaro, costuma se referir aos motoristas como os gigantes do asfalto. E ele não deixa de ter razão na expressão, porque 87% do transporte de cargas no país hoje é feito pelas estradas. É um modal de transporte que domina o transporte de riquezas do país e que, inclusive, encarece e muito o preço final dessas mercadorias para nós, os consumidores. No entanto, os motoristas têm razão, Luiz Renou, quando eles demonstram essa insatisfação do governo, porque acordo é para ser cumprido. O que o governo realmente tem tentado e mostrado fazer é marketing em cima dos caminhoneiros. Quando vem uma ameaça de greve, corre, anuncia um pacote de medidas econômicas, anunciam outras extensões de benefícios para a categoria que acabam não se concretizando. Então, assim, poxa, alguém cansa de ser utilizado como peça de marketing de um governo que não cumpre uma promessa. E aí, os caminhoneiros, eles são, sim, uma categoria que tem peso pelo papel que eles têm hoje na economia. Isso daqui já está demonstrado pelos números, pelo impacto que isso causou na greve de 2018 e que ninguém quer ver um negócio, um cenário daquele de volta. Principalmente na retomada agora da economia, na passada dessa fase, ou pelo menos se tentando passar essa fase mais crítica da segunda onda da Covid. E aí pergunta-se o seguinte, qual é a dificuldade, pelo menos, em cumprir o que foi determinado para incluir essa categoria entre a relação de prioritários na vacinação da Covid, Luziano? Porque os motoristas e caminhões, jornalista Beto Almeida, que cruzam diariamente as estradas, que fazem a manipulação dos produtos no transporte, tem contatos com muita gente, poderia sim, deveria ter sido mesmo incluída na relação de prioridades para a vacinação da Covid-19. São 7 horas e 24 minutos, prefeitos ficam surpresos com o aumento do FPM e terão novos motivos para mais alegria. A previsão da Confederação Nacional dos Municípios, CNM, é que a principal receita das cidades brasileiras continuará em alta. Carlos Silva. A sucessão de questionamentos de secretários de finanças e prefeitos sobre os bons números do Fundo de Participação dos Municípios, FPM, registrados na primeira parcela do dia 10 de junho, levou a Confederação Nacional de Municípios, a CNM, a divulgar um estudo sobre o bom desempenho da principal transferência de recursos da União para as prefeituras. De acordo com o documento da CNM, mesmo com as medidas de enfrentamento da pandemia da Covid-19, a economia brasileira apresenta sinal de recuperação melhor que o esperado pelo mercado nacional e internacional. A entidade destaca que, por exemplo, o boletim Focus do Banco Central, BC, divulgado na última segunda-feira, indicou que as projeções do mercado para o crescimento da economia nacional subiram de 4,36% para 4,85%. Os economistas da CNM destacam esses números e apontam como os cenários da recuperação econômica se mostram no fundo dos municípios em comparação com 2020. O FPM é composto pelo Imposto de Renda e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, IR e IPI. O crescimento do FPM, superior a 100%, se comparado com o ano de 2020, tem sido definido pelos prefeitos como inusitado. Se o montante previsto pelo governo for realmente repassado de janeiro a agosto, de acordo com a CNM, o fundo contabilizará R$ 82 bilhões para os 5.568 municípios brasileiros, valor que é 28,4% maior do que o mesmo período de 2020, que totalizou R$ 64 bilhões. Com redação do Ceará agora, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Silva. Pelo menos do ponto de vista do FPM, que é uma das principais receitas dos municípios brasileiros, os prefeitos não têm motivos para reclamar. E tem sim razões para comemorar, porque em julho o jornalista Beto Almeida chegará também para os municípios uma cota extra do FPM. Somente para 184 cidades do Ceará, serão R$ 238 milhões a mais de recursos do Fundo de Participação dos Municípios. Olha, Zanô, primeiro a gente tem que dizer o seguinte, essa questão do aumento aí pode ser inusitada, não no repasse da cota do FPM, mas nem tanto olhando-se a recuperação da economia. E isso mostra claramente um crescimento na arrecadação do imposto de renda e também do IPI, que é o imposto sobre produto industrializado. O mês de julho é interessante porque o FPM é o que se chama de um recurso que é sazonal. Tem mês que vem mais, mês que vem menos, dependendo da atividade econômica. E o mês de julho é exatamente considerado um mês em que normalmente o valor pago da cota do FPM vem mais baixa. E isso mostra claramente que a economia, pelo menos nesse aspecto, tende a crescer e melhorar os resultados desses repassos do FPM. E nesse caso da primeira parcela do Fundo de Participação dos Municípios, o principal componente foi a arrecadação do imposto de renda, que engordou mais essa cota do FPM. E a projeção da CNN, aí aqui está a notícia boa para os prefeitos, é que pelos próximos três meses também haverá sim um novo aumento na cota do Fundo de Participação dos Municípios. São sete horas e vinte e oito minutos antes da virada de bloco. Como o assunto é município, jornalista Beto Almeida, o Tribunal Regional Eleitoral caçou mais um prefeito, uma decisão da Justiça Eleitoral, melhor dizendo, afastou mais um prefeito eleito em dois mil e vinte. Exatamente, eleito em dois mil e vinte, essa eleição municipal de dois mil e vinte tem rendido muitos dissabores para os gestores que foram eleitos. E agora chega a vez da prefeitura de Araripe. Lá o prefeito Cícero de Deus e o vice, que também é médico, doutor Orlando, tiveram os mandatos cassados por abuso de poder econômico e omissão de gastos de campanha. Ou seja, o famoso caixa dois, dinheiro que foi utilizado e que não foi contabilizado entre os gastos. O juiz diz o seguinte, olha, ambos também deverão ficar inelegíveis por oito anos. Essa decisão, como eu já disse, não é exclusiva de Araripe. Cabe recurso, porque é uma decisão aí de primeira instância, lá da comarca, depois vem para o TRE, do TRE pode recorrer ao TSE. Mas duas coisas aqui a gente tem que citar. É que, primeiro, nós já temos eleições agora, marcada para o dia primeiro de agosto, dessa safra de prefeitos eleitos em dois mil e vinte, e que tiveram problemas nas suas contas, que tiveram a cassação dos mandatos. Então nós vamos ter eleição em Missão Velha, nós vamos ter em Pedra Branca, nós vamos ter em Martinopoli, tudo no dia primeiro de agosto. E não deverá ficar só nisso, não. O que me chamou também a atenção no caso de Araripe, é que pode você achar que não tem relação direta, mas eu achei uma falta de empatia na cidade. O vice-prefeito, por coincidência, doutor Orlando, está internado, entubado. Eu sei que a decisão do afastamento aí não tem nada a ver com a doença dele, mas, poxa, a cidade foi coberta de fogos, os opositores lá comemoraram. Eu acho assim, falta de empatia, porque nesse momento deixa a coisa ser julgada do ponto de vista jurídico, mas deixar pelo menos que a cidade se recupere, porque Araripe está enfrentando, como tantos outros municípios, sérios problemas com o Covid. O vice-prefeito está internado. Mas na emoção, no conflito político, o jornalista Beto Almeida sempre aparecem os mais apaixonados e também quem está naquela torcida para ver descendo a ladeira uma liderança política, seja de oposição, de situação, sempre tem os que aparecem para comemorar e para soltar fogos. Infelizmente. Sete horas e trinta e um minutos e daqui a pouco dentro do bate-papo político, Beto? Essa proposta do presidente Bolsonaro, Luzino, quer acabar com o abono do Pispazé para aumentar o valor do Bolsa Família. E aí? São sete horas e trinta e três minutos. Juazeiro do Norte, a maior cidade do interior do Ceará, o segundo maior colégio eleitoral do interior do Estado, ou melhor, o primeiro, o maior colégio eleitoral do interior do Ceará, continua no noticiário negativo. E essa não é a primeira vez, nos últimos cinco anos, as lideranças políticas do município sempre entram na mira de investigações do Ministério Público Estadual Federal, como aconteceu na gestão anterior do prefeito, do então prefeito Arnon Bezerra, e agora também na atual gestão do prefeito Gledson Bezerra. Mas o foco das atenções se volta nesse momento para o resultado de uma comissão parlamentar de inquérito instalada, implantada na Câmara Municipal, que apurou denúncia jornalista Beto Almeida de fura filas para receber com privilégio a vacina contra a Covid-19. Afinal, com o relatório apresentado, vai dar o que essa cobrança da CPI da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte? Bom, para início de conversa, essa CPI foi instalada em fevereiro exatamente para apurar essas denúncias de que supostos servidores da pasta teriam furado a fila da vacina, desrespeitando a chamada prioridade dos profissionais que deveriam estar, que estavam na linha de frente do combate à doença, né, Alzenor? E sobrou agora, por enquanto, no relatório final para a Secretária de Saúde do município, tá? Pede-se o afastamento da Secretária de Saúde pela falta de gestão, pela falta de pulso, por ter permitido a situação, segundo a própria CPI. Esse relatório vai ser enviado para o Ministério Público Federal e também para a Polícia Federal, já que envolve essa questão dos casos de vacinas, que, lógico, vem com verbas do Ministério da Saúde e tal. Inclusive, entre os supostos irregularidades na recebimento de vacinas não prioritárias, está apontado o vice-prefeito Giovanni de Sampaio. Ele é médico. Há um questionamento em relação a isso, se ele realmente não teria direito a receber a vacina. No entanto, o Giovanni não estava na linha de frente lá. A linha de frente é você estar literalmente atendendo os pacientes com a Covid. Mas teve pessoas, Zeno, que estavam de férias. Imagine você aí, de férias, e foram chamados para receber as vacinas. Teve vigia, teve pessoas com 20 anos, com 18 anos, que recebeu prioritariamente essa vacina. Então, é algo questionável que eu coloco aqui o seguinte. A gente tem que levar em conta que Juazeiro, hoje, a situação da relação do poder legislativo com o prefeito Gleito Subzerra é complicado. Ele hoje tem um descompasso em relação ao apoio da base aliada dele na Câmara, e isso já faz com que ele enfrente três comissões parlamentares de inquérito na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte. Mas, para além disso, eu chamo também, Zeno, a atenção que, nesse caso dos furafilas, não se restringiu a Juazeiro do Norte. Eu não estou aqui para isentar a Juazeiro, não. Tem que apurar, tem que punir. Eu acho que não tem que ter privilégios. Mas, por exemplo, eu questiono, por exemplo, o Ministério Público Estadual, também aqui do Estado do Ceará, que começou pedindo informações, começou fazendo uma pressão danada sobre municípios, que não foi só Juazeiro do Norte. Cadê essas ações do Ministério Público aqui no Estado do Ceará, Luziano? Sobre esses casos de furafilas nos municípios, e foram muitas. No que que deu? Então, assim, a gente observa que, no caso de Juazeiro do Norte, tem um componente político forte para além disso. Mas, olha, o Ministério Público é um órgão que pode e deve fazer esse tipo de apuração também. São sete horas e trinta e seis minutos. A agenda da pré-campanha aumenta a briga interna entre os dirigentes nacionais do Patriota e o grupo ligado ao presidente Jair Bolsonaro faz restrições à entrada em um partido dividido e sem segurança jurídica, com vista à disputa pela presidência da República em 2022. Carlos Alberto. Surgem novos percalços nas articulações para o presidente Jair Bolsonaro e os aliados ao governo federal se filiarem ao Patriota. Após muita conversa e o apelo para os dirigentes nacionais do partido apaziguarem os ânimos na legenda, o clima de divisão continua, gerando, assim, mais insegurança jurídica para uma possível filiação de Bolsonaro. O clima interno na agremiação azedou ainda mais após o vice-presidente da sigla, Ovasco Rezende, anunciar nessa quarta-feira a convocação para uma nova convenção no dia 24 de junho. O encontro, marcado para Brasília, será realizado de forma presencial e híbrido e tem por objetivo se contrapor às mudanças no estatuto do partido comandadas pelo presidente nacional, Adilson Barroso. As mudanças foram feitas para adequar o estatuto do patriota para receber o grupo bolsonarista. O novo capítulo do conflito interno foi antecedido com a Convenção Nacional da última segunda-feira, em que o presidente do partido, Adilson Barroso, articulou-se para corrigir erros de uma reunião anterior. Mas, mesmo assim, poucas horas após o evento, o secretário-geral do partido, Jorcelino Braga, publicou uma nota para anunciar que entraria na justiça contra o que classificou como o Festival de Fraudes no Patriota. Com informações dos bastidores políticos, para o Jornal Alerta Geral, Carlos Roberto. A definição sobre os rumos partidários do presidente Jair Bolsonaro interessa diretamente a centenas de militantes que o acompanham do ponto de vista da filiação partidária no Ceará. E também aos precaridatos à Assembleia Legislativa e ao Governo do Estado. E também à Câmara Federal. O presidente Jair Bolsonaro, jornalista Beto Almeida, se reuniu nessa quarta-feira em Brasília com parlamentares que o acompanham. E a discussão é para que um bloco de deputados se filie também a nova sigla a ser filiado também o presidente Jair Bolsonaro. Nesse cenário, o presidente Jair Bolsonaro, que deveria ter decidido nesta semana a filiação ao Patriota, adiou essa transferência para o Patriota porque o clima interno é de divisão. E como disse o Carlos Alberto, não dá para desembarcar em um partido onde você não tem segurança sobre as regras que hoje são umas e amanhã poderão ser outras. Eu considero, Zeno, isso o seguinte, o Patriota está naquela divisão interna para quem comanda o partido, para quem vai ter maior poder sobre a sigla quando chegar literalmente ao poder como eles preveem com o presidente Bolsonaro. Eu gostei de uma frase do 0-1, né? O senador Flávio Bolsonaro. E ele, eu vou ler aqui literalmente, a decisão que dá é de que não estão entendendo qual é o tamanho do jogo que a gente quer jogar. Eu já convidei outra vez e vou convidar de novo, eu quero que a gente jogue a Série A. Ninguém está vindo aqui para jogar a Série B, mas não, porque muito mais coisa a gente está em jogo do que uma função ou outra do partido. Nesse aspecto aí, vamos combinar, o 0-1 está certo. Enquanto o patriota fica nessa briguinha de divisão interna, prejudica, inclusive, que sejam feitas articulações maiores nos estados, como você já disse, sem segurança jurídica, não dá para embarcar numa dessa. De olho na corrida pela presidência da República em 2022, partidos do centro como o MDB, PSDB, DEM, Cidadania, Novo, Podemos, PV e Solidariedade tentam construir um projeto para o país com novidades. Sátrio Sales. Lideranças de partidos de centro se reuniram nesta quarta-feira para mais uma avaliação sobre o quadro pré-eleitoral de 2022. De olho nessa movimentação estão integrantes do MDB, PSDB, DEM, Cidadania, Novo, Podemos, PV e também Solidariedade. O PSDB, por exemplo, tem quatro pré-candidatos a presidente da República, enquanto o DEM se articula para atrair o tucano Geraldo Alckmin, ex-governador de São Paulo e que hoje, em conflito com o sucessor João Dória, se prepara para deixar o ninho tucano. O MDB, que teve a hegemonia entre as bancadas na Câmara e também no Senado ao longo de quase duas décadas, não apresenta hoje um pré-candidato ao Palácio do Planalto. As articulações envolvem os partidos de centro e se voltam à definição de uma agenda comum, sem, neste momento, priorizar a discussão sobre um candidato. A ideia é que os partidos de centro apresentem dois ou três nomes para, no momento mais decisivo da campanha, todos estarem unidos em torno de um perfil que represente melhores condições políticas e de projeto para o país. Mas existe uma grande preocupação entre muitas lideranças partidárias. é que o cenário atual mostra uma polarização entre o atual presidente Jair Bolsonaro, candidato à reeleição, e o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva. E o quadro tem ainda como pré-candidato o pedetista Ciro Gomes, que tenta construir uma aliança com partidos de centro e centro-esquerda. Com bases eleitorais consolidadas em seus redutos de atuação, Lula e Bolsonaro caminham para uma polarização que dificulta a entrada de uma terceira via como alternativa ao Palácio do Planalto. Com informações dos bastidores políticos e a corrida pela presidência em 2022, Sátiro Salles para o Jornal Alerta Geral. Essa reunião de representantes dos partidos de centro que aconteceu nessa quarta-feira em Brasília, jornalista Beto Almeida, terminou com um único avanço. A certeza de todos de que é preciso lançar um caridato que transite longe dos dois extremos da polarização que temos hoje. Segundo o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, os dois extremos de um lado Jair Bolsonaro caridato à reeleição e do outro lado Luiz Inácio Lula da Silva também pré-caridato à presidência da República pelo PT, não pacificam o país, mas agravam a crise brasileira e esse foi o ponto principal dessa conversa. O difícil hoje nesse momento é encontrar quem consiga unir as diferentes correntes de pensamento nesse campo ideológico tão vasto dos partidos de centro. Pois é, e olha, a presença do ACM Neto, que é o presidente do DEM na reunião de ontem com os demais partidos do Zenô, foi vista como algo muito interessante porque ele pode simplesmente ser um peso, um fator de decisão em relação a essa busca pela terceira via e ele tem um bom nome para isso, que é o ex-ministro da saúde Henrique Mandetta, que está aí sendo assediado pelo ex-ministro e presidenciável Ciro Gomes, o único nome da terceira via hoje que realmente tem a popularidade sem nenhuma necessidade de, digamos assim, procurar se tornar mais conhecido de ponta a ponta nesse país. No entanto, eu até estava lendo um artigo aqui do Merval Pereira, ele diz o seguinte, olha, uma frase que ele usou assim que eu achei super interessante, dizendo, assim como o Diógenes procurava pelas ruas de Atenas, de lanterna acesa na mão um homem honesto, procura-se hoje um candidato que não seja apenas honesto, mas que seja capaz de mobilizar os eleitores que recusam mais uma vez a popularização entre, a polarização entre Bolsonaro e Lula. Esse é o ponto colocado. Tem que ter alguém que suja com a capacidade de se mostrar honesto, decente e acima de tudo capaz de romper essa polarização entre esses dois nomes que nós já falamos. E o desafio é grande, né? Porque de um lado você tem o presidente Jair Bolsonaro com uma liderança consolidada aí que chega entre 25% e 30% de intenções de votos e tem o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que saiu da presidência da república com dois mandatos, depois elegeu a sucessora Dilma Rousseff, enfrentou desgastes, perdeu a eleição de 2018 com Fernando Haddad, mas mesmo assim mantém uma liderança forte que o credencia nesse momento ao segundo turno da disputa pela presidência da República. Geralmente, quem está com a caneta na mão, Beto Almeida, tem uma fatia consolidada dos eleitores, que nesse caso do quadro nacional da disputa pela presidência da República, com 25% de votos, é garantia de segundo turno. É uma tarefa muito árdua na construção da chamada terceira via. São 7 horas e 49 minutos, a equipe do Ministério da Economia busca caminhos para garantir o aumento do valor do Bolsa Família e o governo federal estuda a possibilidade de extinguir o pagamento anual do abono salarial PIS-PASEP para garantir os recursos médios a serem destinados a cobrir o valor mensal do Bolsa Família que passará, pelas palavras do presidente Jair Bolsonaro, de R$ 190 para R$ 300. Jornalista Beto Almeida, esse foi o assunto que você chamou nas manchetes e que nos obrigou, nos impôs aqui a sua volta, nesse momento, ao bate-papo político. Só para não deixar passar batido, né, Alessandro? Porque, na realidade, é o seguinte, esse assunto interessa a muitos dos nossos ouvintes, a muitas pessoas que nos acompanham e eu fico me perguntando o seguinte, ah, o presidente Bolsonaro quer, então, nessa proposta, acabar com o abono do PIS-PASEP, que paga hoje o salário mínimo de R$ 1.100, para aqueles trabalhadores com carteira assinada que recebe até dois salários mínimos. E ele, a equipe econômica, estuda acabar para incorporar esse valor ao Bolsa Família. Duzendo, isso é o que eu chamo de cobrir um santo para descobrir outro. E outra coisa, você lembra que no ano passado, quando se discutia aquela história de se criar um programa novo para substituir o Bolsa Família, que chamou-se de Renda Brasil, o presidente Bolsonaro disse o seguinte, olha, eu não vou jamais tirar dinheiro dos pobres para dar aos paupérrimos. E o que é isso que está sendo proposto, se não for isso? Tirar dos pobres para dar aos paupérrimos. É isso que eu encaro, acabar com o PIS-PASEP para incorporar a sobra desse dinheiro ao Bolsa Família. A equipe econômica tem que encontrar uma solução para ter dinheiro no caixa, para pagar o Bolsa Família melhor, mais determinado, tem. Mas não pode acabar com os programas sociais que já existem. Agora sim, 7 horas e 50 minutos. Bom dia, Beto Almeida, bom dia, ouvinte. A gente volta amanhã às 7 horas aqui no Alerta Geral, mas ainda tem o Marcos Surlan com muitas outras informações. Bom dia.